Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, orelhas, roca e nariz Tudo em mim agora, ó meu Senhor Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, orelhas, roca e nariz Tudo em mim agora, ó meu Senhor Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, orelhas, roca e nariz Tudo em mim agora, ó meu Senhor Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, orelhas, roca e nariz Tudo em mim agora, ó meu Senhor Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Olhos, orelhas, roca e nariz Tudo em mim agora, ó meu Senhor Olhos, orelhas, boca e nariz Tudo em mim adora o meu Senhor Amor! Ah, eu também estou lá no Instagram Eu estou no TikTok e em várias redes sociais É só vocês olharem aqui, clicar e me acompanhar E vamos fazer tudo pra glória de Deus Beijo e até o próximo vídeo Tchau!